Era a brilhose, as lesmoles, as tolvas Rodavam e relfiam nos gramivos Espavam mincicais as pintalovas E os momiratos davam criovos Era a brilhose, brilhose, as lesmoles, as tolvas As lesmolisas rodavam e relfiam Rodavam e relfiam nos gramivos Nos gramivos estavam mincicais as pintalovas E os momiratos davam erros Grilhose